Bom dia, você que está assistindo esse vídeo aí, esse vídeo vai fazer parte de uma série de diversos outros vídeos que vão sendo postados aqui no canal E são vídeos que vão mostrar lugares que talvez muitos de vocês que estão assistindo não conhecem aqui na nossa região Região de Piciúma, Siderópolis, Fortininha, Isara, os municípios vizinhos aqui Tem vários locais bem legais para pedalar no final de semana e até a noite também durante a semana, que é um pouco mais fácil para aqueles que têm tempo Mas enfim, são lugares que são bem prazerosos, são lugares com bastante subidinha legal, com trilha, estradão E eu tenho certeza que às vezes a galera deixa de passar porque não conhece Durante o trajeto aí a gente vai mostrando algumas coisas Tchau Ó pessoal, aqui vai a primeira dica Aqui ó, nessa entradinha Pra quem conhece isso Isso aqui, isso aqui é a rua de uma pessoa Ela tem É uma subida Bem chatinha aí na frente Não porque é uma subida Mas porque é chato o asfaltão aí Pra galera que anda de mountain bike Tem um atalho aqui que talvez muitos não conheçam Que treina bastante também a subidinha E é muito mais divertido Nós vamos entrar ali na frente Me acompanha aí Ó, essa é a rua, vira? Direita Ó, essa aqui é a parte mais legal Final da subida Vai ter esse Singlezinho aqui ó Bem curtinho Mas é bem divertido Quem curte mountain bike tem que vir por aqui Não por aqui da Falk Chakra Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí Olha só o visual galera E aí 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 E aí